Falei, jovem. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu sou mensageiria de vã da empresa Acer Serviços. Se você for em mais alta, não tem de nada. Sou mensageiria de vã da empresa Acer Serviços. Eu vim retirar uma encomenda com Cíntia ou Luciana no setor de faturamento. Faturamento? Isso, pessoal lá do Norte Dó. Você vai ver essa rua aqui à direita? Tem uma palmeira no meio da rua. Antes da palmeira, tem um beco à esquerda. Você vai seguir esse beco. Quando você terminar o corredor, você vai virar de dentro à esquerda. Obrigado. Segui aqui. Vou virar aqui, vai ser a palmeira. Quando tem a palmeira. Cadê a palmeira? Ali. Palmeira. Palmeira no meio, ó. Igual ela falou. Quando chegar na palmeira, eu vou fazer o quê? Virar para a direita e esquerda. Porque muitas das vezes eu venho fazer a retirada aqui, mas eu venho fazer a retirada dos médicos. Eu vou fazer a palmeira, mas eu venho 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 fazer a palmeira. Obrigado.